A portuguesa londrinense viveu uma verdadeira maratona. Um pneu estourado atrapalhou os planos dos lusitanos de enfrentar o Maringá pelo Paranaense Sub-19. Próximo a Maringá, um pneu estourou e com a proximidade do horário do jogo, os jogadores receberam os uniformes e se trocaram ali mesmo. Foi providenciado um borracheiro para a troca do pneu, que foi um pouquinho demorado, atrasando ainda mais o ônibus de seguir viagem. Pneu trocado, os jogadores embarcaram já uniformizados e dentro do ônibus mesmo iniciaram o aquecimento. Tudo em vão. Quando a delegação da portuguesa chegou no CT, o árbitro já havia decretado o WO em favor do Maringá. Mesmo sabendo que o adversário já estava chegando. Coisas do futebol. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto